Suíra e suíra 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 Boa noite Como você está? Pronto Para mais uma noite De descanso Até as galinhas já estão Cacarechando Galinha não galo, né? Aqui tem patinhos Galinha Galo E as vezes Vocês escutam E nem de manhã é Agora são 15h47 da tarde Num domingo Dia 2 de junho Estou aqui Gravando para o nosso mês Ser completado De muitos e muitos e muitos Vídeos Para você relaxar Então Não deixe de se inscrever aqui no canal Se você é novo E deixe um likezinho aí nesse vídeo, gente Like, 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 like Vamos ver o que temos para hoje Vamos fechar os olhos E focar numa energia De algo que você esteja pensando muito Se questionando Talvez A minha avó que sempre dava isso aqui para mim em mãos Vamos lá Esse lado Esse lado aqui Eu vou ler os dois lados, tá? Pode ser Não Não se irrite contra aqueles Que os caluniam São benfeitores seus Que lhe estão sempre chamando a atenção Para os seus erros Reais ou possíveis Siga em frente A dor É o adubo que faz crescer em nós A produção evolutiva Profundo, hein? Vamos repetir essa frase que foi muito profundo A dor é o adubo que faz crescer em nós A produção evolutiva O arado que rasga o seio da terra É a que permite a colheita abundante E as lágrimas vertilizam nosso coração Tornando possível um progresso maior Próximo aqui Deus está em toda parte Portanto Está também dentro de nós E dentro de todas as pessoas que nos cercam Boas Ou más Tudo provém de Deus Tudo é manifestação divina Mesmo aquilo que nos parece mal ou erro Pode ser a causa de um benefício futuro Essa foi para mim Nosso sofrimento resulta Do desconhecimento da verdade básica Deus dirige todos os acontecimentos Porque está em tudo Isso Foi muito bom essa mensagem, não acha? Eu adorei Eu acho que é muito bom essa mensagem 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 Relaxe 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 esse é um coloreto 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 eu peguei essa caixinha aqui que eu vi que tinha um brinco que eu havia comprado que pra mim é lua de mel na época e eu só usei lá agora eu preciso usar mais vezes porque ficou na caixinha eu nem lembrei e aí eu vi que tinha um som bem gostoso eu acho bem chique essa caixinha os detalhes dela o tecido aqui é todo fofado e tem isso aqui e ficava aqui os brinquinhos né e ficava aqui os brinquinhos né e ficava aqui os brinquinhos né olha só que lindo são pedras mesmo né da Swarovski aí eles são brincos bem compridões eles são diferentes é gemas né que falam essas pedras aqui olha só que lindas aí elas são diferentes tá vendo? cada brinco tem uma forma diferente olha só eles são bem compridinhos bem compridas na verdade mas são leves mas tem que saber usar eu comprei na época porque me lembrou muito Aruba que foi onde a gente foi né mas aí eu achei essas pedrinhas um encanto lembrou muito Caribe saudade Sarupinha aí aqui a gente deixa aqui eu vou deixar ele depois fora pra eu lembrar e de usar uma espuminha chique pra um brinco né uma espuminha chique pra um brinco né me veio uma energia feliz me veio uma energia feliz sentiu? talvez tenha vindo daí de você ok agora eu peguei essa caixinha aqui ó aqui aqui tem adesivos também fica lá no meu escritório também preciso usar gente tô vendo todas as coisinhas que eu tenho e tão escondidas porque tão guardadas e aí eu acabo não usando olha que vulvura olha só são adesivos eu vou colocar tudo na minha agenda ou diário assim eu tô pensando em fazer um diário assim de novo sabe? agora eu tô sozinha um diário de tudo que eu tô sentindo eu acho bem legal sabe? acho importante até minha terapeuta indicou pra eu fazer isso então temos aqui uma adesivina são muito fofos são tudo meio fofíssimos mesmo adesivina assim cerapeuta tem tanta coisa legal e tudo que tá aqui dentro aqui dentro você tem bastante coisa clica 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 E aí aqui, ó Essas tapes Essas tapes mágicas So, so, so cute Olha que lindos, gente Olha que tem glitter, ó Olha só, tem glitter Tem glitter, você está enxergando Glitter Doidinha pra usar Agora aqui, na mudança, né Tudo fica mais fácil, porque a casa é menor de sinha E também temos aqui Mais caderninhos Mais caderninhos Mais caderninhos Caderninhos Caderno, caderno, caderno Caderno, 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 caderno Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse aqui é o que eu estou pensando em fazer O meu diário Enquanto eu estou nessa solitude O diário da solitude Esse aqui é um caderninho Um bullet Que eu comprei Numa viagem E aí eu vi Ele é meio molinho, ó Ele é bem molinho E aí aqui Aqui é de Hogwarts As páginas São lindas E o marca páginas É a carta de Hogwarts Não veludo Achei a coisa mais fofa do mundo É uma corela Tô pensando em fazer esse aqui mesmo O meu diário Morando sozinha É importante A gente colocar alguns sentimentos Pra gente alinhar O que a gente sente E também tem aqui Que eu peguei O meu diário Dos Doramas Esse aqui eu peguei na Shopee Meu diário de Doramas Eu não assisti mais Doramas Desde então Então o que eu anotei aqui Foi o último Acredito eu Mostrar pra vocês Tem uma página que é muito fofa Que é a minha preferida Vou mostrar aqui Essa aqui gente Nessas duas páginas aqui São as minhas preferidas Porque eu consegui Decorar Personalizar elas Tá vendo? Deixa eu ver se é só esse Acho que tem mais aqui Que eu consegui Essa aqui também gostei muito Mas eu vou mostrar aqui Pra gente fazer uns Seus A costura minhas Seus O primeiro de todos Meu preferido Da minha vida Home down Foi o primeiro Aí aqui você anota suas emoções Depois teve Depois teve Another Miss O Também gostei demais Logo em seguida Claro Meu segundo favorito Pousando no amor Esse é Muito bom Só pede pra homem então Tchau 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 pra mim A vida privada A vida privada dela A vida privada dela Também gostei E eu acho que eu não anotei o último que eu assisti Que foi depois do pretendente surpresa Eu assisti mais um agora Não tô lembrando qual foi Mas também assisti um outro que eu não anotei aqui Ah, eu assisti o Advogado Extraordinário Por isso que eu não gostei muito Tud your heart Tud your heart Advogado Extraordinário eu achei um pouquinho paradinho Ai eu fui perdendo em três Não assisti ele inteiro Acho que faltam os três Bom E por último eu vou fazer você relaxar um pouquinho com os uns de líquidos Isso Como é que temos aqui também Os meus lanchinhos Squish Então olha aqui na mesa Esses squishzinhos aqui Esses são os meus lanchinhos Squish 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 E pra você relaxar Mais um pouquinho Um pouquinho Temos aqui Já deixa o like antes de entrar em coma Antes de dormir Antes de dormir Antes de dormir Tô 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 O soninho vem chegando O soninho seco Soninho seco Um sweet beijo no seu coração para aquecê-lo e que você sonhe bonito O soninho seco O soninho seco O soninho seco E aí